Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. . Mulher de Michel Teló descobre doença incurável. A três tais pessoas a pegou os fãs de surpresa ao revelar que já fez três operações no joelho após descobrir que sofre de uma doença autoimune rara. Em entrevista ao seu canal no YouTube, ela desabafou. É um saco. Confessou. Já operei o joelho três vezes. O mesmo joelho é uma doença autoimune. Eu tenho excesso de produção de cartilagem dentro da articulação. Tenho que tirar. Não tem jeito. Cartilagem calcifica. Fica dura. Vira tipo um ossinho. Tenho que ir lá. Operar para voltar a ter mobilidade normal da perna. É um saco. Já fiz três e provavelmente vou ter que fazer mais. Explicou ela. Divertida. A esposa de Michel Teló também falou sobre seu jeito fofinho e contou que às vezes perde as estribeiras e fala até palavrões. Certeiros assim. Sabe? Já vi muita gente falando. Nossa. Ela não fala palavrão. Falo. Não é legal? Estou me esforçando para não falar por causa dos nenéns. Não acho bonito ficar falando. Bonito de ouvir ou ver. Falo até mais do que gostaria. Estou me controlando até para os nenéns não ouvirem e reproduzirem isso. Disse ela. Tais pessoas e Michel Teló são papais de Melinda. Dois anos. E Teodoro. Um ano. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Deixe seu comentário.